Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Gisele Souza, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a transformação desse ambiente que é uma sala de estética. A transformação foi bem econômica e eu procurei reaproveitar o máximo de coisas possíveis que tinham dentro da própria sala mesmo. Se você gosta desse tipo de vídeo de transformações econômicas, já vai deixando aquele like aqui embaixo que ele me ajuda muito. O YouTube entende que esse conteúdo é bacana e distribui ele para mais pessoas. Deixa também o seu comentário, me conta o que você achou do vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrita ou inscrito. A dona desse ambiente queria deixar ele mais aconchegante para as clientes dela. Ela também queria uma porta para esse espaço, que como vocês podem ver não tinha, ela utilizava uma cortina. e ela também queria ajuda para organizar melhor todos os itens que ela precisa aí dentro do espaço. Esse aqui é meu caderninho com a planta do espaço e a anotação das coisas que eu precisava comprar. Uma das coisas que eu precisei comprar foram esses forros de PVC para fazer a porta e essa sou eu levando os os forros de PVC até o ambiente que nós vamos transformar. Gente, já deixei a sala vazia do jeito que eu preciso. E olha só a beleza que a janela fechada esconde. Olha só a vista que coisa mais linda. Eu abri a janela e entrou um vento muito gostoso aqui. Só que também entra barulho da avenida, né? Mas enfim, só para mostrar para vocês que a vista é privilegiada. A mata da cidade, olha só que coisa mais linda. Bom gente, agora que vocês já viram o espaço sem os móveis, vamos começar a trabalhar. Um dos primeiros perrengues que eu tive aqui foi porque eu estava sozinha aí no ambiente, era um domingo e não tinha escada para eu alcançar as partes mais altas da parede. Então eu achei esse sofá em uma das outras salas que tem aqui no espaço e eu utilizei ele mesmo para conseguir alcançar ali as partes mais altas. O primeiro passo então foi pintar todas essas paredes utilizando a tinta branca. E aí quando eu precisei alcançar ali a parte mais alta, eu coloquei um tapetinho e subi em cima do sofá e ele me ajudou bastante. Bom gente, pintura de hoje finalizada. Ao todo eu dei duas demãos de branco para cobrir todo aquele amarelo que tinha aqui. Ainda está secando a segunda demão. E eu já vou embora porque está ficando tarde, mas amanhã eu volto. Se precisar eu retoco algum cantinho que precisar. No segundo dia da reforma, as paredes já tinham secado e aí eu comecei a parte de decoração. Uma das coisas que eu achei importante fazer foi colocar um vinil adesivo atrás dessa pia de higienização das mãos. Porque toda vez que ela abria essa torneira, ela acabava molhando a parede. Então para proteger essa parede, eu achei melhor colocar esse adesivo. Esse adesivo eu já tinha na minha casa e como ele era azul e ia combinar com outros detalhes que a gente iria colocar aqui na sala, eu decidi reaproveitar ele mesmo. No segundo dia também foi o dia de fazer a porta aí para o espaço. E para fazer a porta, como eu falei para vocês, eu utilizei forros de PVC. Eu cortei todos eles com 2,15 de altura e colei cinco folhas uma na outra utilizando o Super Bonder. Para deixar essa porta mais resistente na hora de manusear, eu decidi colocar uma trava ali no meio. Para isso eu cortei mais um pedaço ali de um forro de PVC. Medimos mais ou menos ali o centro da porta e colamos a trava. E aí 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 Para instalar a porta Nós colocamos uma canaleta de PVC também ali no chão Parafusada na parede Encaixamos a porta Aí na parte de cima nós pegamos outra canaleta Encaixamos na parte de cima da porta também E parafusei a canaleta na parede A porta está pronta, gente E eu estou muito feliz que ela tenha dado certo Porque era um dos itens mais importantes de fazer aqui nesse ambiente Gente, só para mostrar aqui para vocês o perrengue Eu estava planejando pintar esses nichos aqui de azul Trouxe a minha tinta E caiu tinta Dentro da sacola E manchou também a cortina que eu ia usar aqui Agora vamos ver Se a gente consegue lavar a cortina para recuperar Gente, consegui pegar cada gotinha de tinta que estava dentro da sacola Peguei também o restinho de tinta que sobrou dentro da lata E consegui pintar os nichos Agora bora voltar para a nossa decoração E eu vou dar uma dica para vocês para instalar os nichos Eu coloquei uma fita crepe ali na parte de trás do nicho Peguei um parafuso Marquei os furos dos nichos na fita crepe Peguei a fita crepe e colei na parede Na altura que eu já tinha marcado ali na própria parede Aí é só pegar a furadeira E furar no lugar certinho que está marcado na fita crepe Aí é só instalar os nichos E é bacana porque a gente não precisa ficar quebrando muito a cabeça Para fazer essas marcações Segui instalando as coisas Instalei ali o porta papel toalha Coloquei também ali na parede aquele filtro de sonhos Que já tinha aqui dentro do espaço Achei ele bem bonito E achei que ele deveria permanecer aqui Instalei mais um nicho também ali Embaixo do primeiro nicho que eu tinha instalado E coloquei alguns quadrinhos também A dona do espaço gosta muito das cores azul E amarelo O amarelo vocês devem ter percebido Porque todas as paredes eram amarelas Mas eu decidi deixar essas cores Apenas os elementos decorativos Assim o ambiente fica mais clean Mesmo tendo cores Diferente de colocar muitas cores nas paredes Tá pronto gente Agora eu vou fazer um tour Para mostrar tudo para vocês Todos esses itens decorativos Que vocês estão vendo Foram reaproveitados A única coisa que a gente comprou de fato Foram esses quadrinhos E também compramos A tinta para pintar as paredes E o forro de PVC Para fazer as portas Os móveis já estavam todos aqui Eu só reposicionei E alguns desses itens decorativos Ela tinha aqui também E eu reposicionei aqui também no espaço Alguns itens como Dois potes de vidro A gente ganhou de uma pessoa Que estava se mudando Que não ia mais precisar desses potes O papel de parede A tinta para pintar o nicho E os nichos Eu trouxe da minha casa Então como eu já falei para vocês A reforma foi super econômica Gastamos o mínimo possível E eu tenho certeza Que agora esse ambiente Vai ser muito mais agradável Tanto para as clientes dela Como para ela também Trabalhar aqui dentro Se tratando de uma clínica de estética Então O ideal é que a gente Transmita essa sensação de bem-estar Com o ambiente também A dona do espaço Adorou o ambiente E foi bem bacana Porque nós conseguimos fazer tudo Em dois dias Eu decidi compartilhar Essa transformação com vocês E eu espero que ela possa ajudar vocês De alguma forma Nem que seja para inspirar você A transformar o seu ambiente também Ah, e se você conhece alguém Que esteja querendo transformar algum ambiente Compartilhe esse vídeo com a pessoa Quem sabe ele possa ajudar essa pessoa também E esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Um beijão E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau